As imagens contidas nesta matéria pertencem a mascoteclassicos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o carro de luxo da Ford, o Del Rey CHT 1989 no auge da guerra dos sedãs médios Ano em que a grande batalha entre Ford, Chevrolet e Volkswagen estava bastante aquecida no segmento dos modelos de luxo O Brasil ainda vivia a época das fronteiras comerciais fechadas Para quem precisava de um modelo de grande porte de luxo tinha apenas duas opções Ou comprava um Opala Diplomata 4.1S Ou acionava algum político amigo e trazia do Paraguai, Venezuela ou Uruguai Um BMW ou Mercedes-Benz a preços estratosféricos Em solo brasileiro, para a classe média ou média alta A grande corrida era pelos médios de luxo Volkswagen Santana, Chevrolet Monza e Ford Del Rey O modelo Ford lutava em dois frontes O primeiro com as versões CHT de entrada O Ford Del Rey L e GL sem os opcionais Que acabavam mordendo uma fatia do mercado Das versões top de linha dos compactos Volkswagen Gol, Volkswagen Voyage E também do Fiat Premium CSL Que tinham na ocasião preços muito salgados Já as versões CHT 1.6, AP 1.8 e GL 1.8 Sendo a CHT 1.6 Guia Estavam na briga direta com os médios Volkswagen Santana e Chevrolet Monza O modelo Ford levava a vantagem De ter um preço mais comportado Que as versões top de linha da concorrência O exemplar da nossa matéria É um Ford Del Rey GL de 1989 Com motor CHT 1.6 Na cor verde metálico Equipado, como já citado Com motor CHT a álcool de 73,3 cavalos Torque máximo de 12,9 kgf A 2.400 rotações por minuto Velocidade final real De 148 km por hora E aceleração de 0 a 100 Em 18,2 segundos Quanto ao consumo Na cidade Fazia uma média de 6,7 km por litro E na estrada 11,2 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o Motor Tudo Nas páginas das redes sociais Muito obrigado E um grande abraço E aí Obrigado.